Aí você vai, vai, vai no terreiro, adora no terreiro, adora tomar passe, adora falar com os guias, se sente bem frequente naquela casa. Em algum momento, uma ou mais entidades te falam que você tem missão, tem que vestir o branco, quer sua caminhada, e você se empolga e se assusta com isso ao mesmo tempo. Mas, afinal de contas, quando que você, de fato, deve vestir o branco e ingressar na corrente? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda. Eu sou Renato Tchallian, dirigente do Templo de Umbanda Oxóssia Manjá e Caboclo, Sete Encruzilhadas. E é isso. Se você chegou aqui por qualquer meio externo, se você caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. A gente peça uma oportunidade de clicar aqui no inscrever-se, no vermelhinho. Está vermelhinho? Não está escrito. Clicou, vai ficar cinzinha, algo nesse sentido. Na sequência, na moral, na confiança, já deixa aquele like, que é super importante. Aqui para o nosso trabalho. E vem fazer parte da família Devaneios. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, e não mostra mais, tem todos os nossos contatos. E-mail, Instagram. A gente posta muita coisa no Instagram do Devaneios de Umbanda. Também tem os dias de gira, os horários de gira. Eu adoro, assim, eu sempre falo isso no vídeo. Tem os dias de gira, está aqui embaixo. Aí a pessoa comenta. Qual é o dia de gira? Enfim. Vamos lá. Você já passou por esse momento? Você está passando por esse momento dos guias? Aconteceu de uma ou mais entidade te falar que você tem mediunidade, que você tem que vestir o branco, que é o seu momento, que você precisa dar esse passo na tua vida? Muita gente, eu sei que vai me colocar aqui embaixo. Deixa aqui no comentário. Vai colocar aqui embaixo o que é. Está acontecendo, está passando por isso nesse momento. Então, deixa eu te falar, meu irmão, minha irmã, como é que funciona a partir desse momento. Eu começo lembrando, e é fundamental que você saiba, que a Umbanda é uma religião um pouco diferente das demais. A Umbanda, ela não ganha os seus adeptos por conversão. Então, o que eu quero dizer com isso? Tem muitas religiões, eu sei, você sabe, nós sabemos, eles também sabem, mas a gente vai ficar na nossa, e não vamos abordar esse assunto. Existem religiões que chegam para você e falam o seguinte, o quê? Você não é da minha religião? Então, você vai para o inferno. Só está salvo quem é da minha religião. Você concorda comigo que tem muita gente que faz isso? E aí, muitas pessoas migram para aquela religião por medo, não por amor, por respeito ou algo nesse sentido, mas vão pela preocupação de não arder no mármore do inferno. Enfim, a Umbanda não entende dessa forma. E a Umbanda, diferente dessas religiões, a Umbanda ganha adepto por adesão. E o que eu quero dizer com isso? A Umbanda entende que não é o fato de você vestir o branco e ser umbandista, trabalhador, médium de Umbanda, que você vai estar salvo de alguma coisa. A Umbanda também não entende que precisa, obrigatoriamente, ter uma religião para estar salvo de alguma coisa. Não. Para a Umbanda, se você for bom, honrar pai, mãe, honrar Deus, honrar a sua família e ser uma pessoa boa de fato, está tudo bem. Então, perceberam a diferença? Não precisa estar na Umbanda para fazer o bem, para estar salvo. Está bom? Então, feita essa colocação, a mesma coisa acontece quando você começa a receber essas mensagens, essas orientações do plano astral, de que você tem uma missão mediúnica, de que você tem que vestir o branco, e aí você começa a se preocupar. Por quê? Porque você, lá fora, está bom para você naquele momento. Você vai para o seu trabalho, faz as suas coisas, um dia você vai para a gira, fica lá sentadinho, fica lá sentadinha, vê a gira acontecendo, se apaixona por aquilo que é maravilhoso, você gosta muito, passa num passe, passa num aconselhamento, mas para você é só aquilo que você quer. Mas você agora começa a ficar preocupado, por quê? Porque o guia falou que você tem missão, você tem que vestir o branco, então você tem que correr com isso. E agora? Não. Não é assim que funciona. Quando a espiritualidade fala, eventualmente, que você tem missão, pode vestir o branco, ou algo nesse sentido, tudo aquilo não caiu de paraquedas. Por quê? Nós não acreditamos em coincidências. Então, se você está pisando no tempo de Umbanda, algo maior, um chamado te trouxe até aquele momento, te empurrou para que você estivesse ali. E você ali, você se sente muito confortável, você se sente bem. Às vezes você faz uma reflexão de que aquilo, a Umbanda, não é nada daquilo que te pintavam antes de você conhecer a religião. Pois bem. Mas para você, só isso basta nesse momento. E agora, você vai precisar vestir o branco porque o guia falou? Não. Não. E não se preocupa com relação a isso. A Umbanda jamais, jamais, fará alguma coisa que não te seja confortável. Alguma coisa que não respeite os teus limites naquele momento. É simples assim. Então, você recebeu essa mensagem do astral. olha, você precisa vestir o branco. Tá bom. Agradece. Continua frequentando aquela casa se te faz bem. Lá onde você já está, na assistência, bonitinho. Não se preocupe com essa informação, com essa mensagem, com essa orientação. Continue a sua vida normalmente. E, caso que você queira, e somente caso você queira, lá na frente, quando couber na tua semana, quando couber na tua vida este compromisso, este comprometimento com a Umbanda, uma vez que ser umbandista não é tão simples quanto ser adepto de qualquer outra religião, a Umbanda demanda preceitos, demanda, às vezes, algumas, nós abrirmos mão de algumas coisas em prol da religião, a Umbanda demanda você chegar antes, às vezes sair depois da gira, tem uma série de fatores aí por trás que demandam na vida de umbandista. Então, assim, somente é ser lá na frente quando couber na tua caminhada vestir o branco, quando teu coração se sentir tocado em vestir o branco e quando você estiver disposto, disposta a se dedicar ao próximo, porque quando você veste o branco que ingressa na corrente, muda, vira a chave, você para de ser ajudado e passa a ajudar. Óbvio, a gente vai estar sempre sendo ajudado a vida inteira, mas não é mais você aquela figura que para na frente do guia para expor as suas questões, as suas dúvidas, não, você passa a ser aquela pessoa que está ali do lado do guia auxiliando um terceiro que está precisando, muda de figura a sua caminhada. Lógico, isso vai ter essa implementação, mas isso é um outro assunto. Quando, e somente quando, couber isso na sua vida, na sua agenda, quando o teu coração te dizer que você está pronto, que você está pronta. Então, assim, meu coração me disse, eu estou sentindo isso, me está confortável agora falar que eu quero ser um trabalhador na Seara Umbandista. E, neste momento, aí sim, você estará pronto para ingressar em uma corrente mediúnica. E, quando chegar nesse momento, não espera o guia falar de novo, vou te convidar, isso não existe. Manifeste você a sua vontade de ingressar em uma corrente mediúnica. É sempre assim, manifeste você, olha, eu tenho vontade, eu tenho interesse, como é que funciona? Cada casa tem a sua regra. mas é importantíssimo que você saiba, não faça nada que não te seja confortável, não faça nada que ultrapasse os seus limites. A Umbanda não precisa de médiums que estejam dentro da corrente mediúnica porque o guia mandou, porque é minha missão. Não, eu prefiro que essas pessoas permaneçam lá fora, permaneçam na assistência e algum dia se forem tocadas, se sentirem que é o momento da caminhada, venham, vai ser o maior prazer recebê-los. Mas eu preciso hoje no terreiro, a Umbanda precisa que hoje no terreiro tenham pessoas comprometidas e compromissadas com o que está acontecendo na gira, que queiram estar lá, que no dia de gira despertem e falam cara, hoje tem gira, que da hora. É isso que a Umbanda precisa. Então, meu irmão, minha irmã, se o guia te falou que está na hora de você trabalhar, que você tem que vestir o branco, não se preocupe, não se desespere. Pelo contrário, siga a sua vida normalmente, não esquente a sua cabeça com isso. Você não precisa virar a chave em uma semana e já vestir o branco e fazer a coisa acontecer. Não, muito pelo contrário. A sua vida pode seguir normal. Lá na frente, se couber, se for o caso, você ingressa. Se não também, não se preocupe. Continue sendo uma pessoa boa, fazendo o bem ao próximo e lembro que fazer o bem não é só não fazer o mal, é de fato agir em prol do próximo que tua vida vai seguir o rumo normal, natural. Então, não se preocupe, meu irmão, não se preocupe, meu irmão. A Umbanda precisa de bons trabalhadores, sempre. Nós queremos sempre boas pessoas ao nosso lado, sempre. Porém, só quando couber na sua caminhada. Nada forçado vai dar certo. Nada com forceps vai funcionar nessa questão. eram esses os meus comentários para o dia de hoje. Me deixa aqui embaixo o que você, meu irmão, o que você, minha irmã, pensa sobre isso. Se não deixou o like ainda, por favor, é super importante para o nosso trabalho. E, se fez sentido para você esse vídeo, curte, comenta, compartilha nas suas redes sociais e vamos fazer a família Devaneios que atingiu agora 50 mil inscritos, vamos fazer ela chegar em um milhão de inscritos o quanto antes. É isso, gratidão, axé, meu saravá e um grande, um grande, um grande, um grande abraço.